Já faz dez anos desde o apocalipse zumbi. E essa família disfuncional. Feliz Natal! Não quer saber o que eu quero? Eu caguei pro que você quer. Sobreviveu usando a inteligência. Por favor, me perdoa. É pele falsa. E seguindo as regras. Regra é coisa pra frouxo, sem ofensa. Como assim sem ofensa? Sabe que eu adoro regra. É, tem razão. Eu te ofendi. Em 24 de outubro. Por que aceitou fazer? Não diga que foi pelo roteiro. Isso pode ficar só entre nós dois. Drogas custam caro. Por essa você não esperava, né? Um tipo novo de zumbi que é mais forte, mais rápido, mais mortal e mais adaptado à classe. Eles têm muito mais medo da gente do que a gente tem deles. Você vai morrer primeiro, mas eu gosto do seu entusiasmo. Você vai morrer? É, agradecemos pelo sacrifício. Querem carona? Agora. E roteiristas de Deadpool. Ah, La Casa Blanca. Ai, meu Deus. Acho que eu teria sido um ótimo presidente. Eu acho que esses charutos aí foram os que sobraram do governo Clinton. Indicado ao Oscar, Woody Harrelson. Vamos botar pra quebrar. Indicado ao Oscar, Jesse Eisenberg. Agora? Agora. Indicado ao Oscar, Abigail Breslin. Tem a ervinha aí com você? Vamos! Vencedora do Oscar, Emma Stone. Ficou maluco? Zumbilândia. Atire duas vezes. Hora de encarar ou se mandar. Que falinha mais 2009, hein? Vinte e quatro dias tudo nos cinemas.